E começando mais um vídeo de X-Excel 8 de hoje com muitas notícias, nós tivemos um buff no Afrodite Sapuri, e aí será que esse buff vai trazer ele mais impactante no meta ou não? Vamos comentar um pouquinho, além de apresentar esses buffs pra vocês também, teremos também um novo easter egg, vai ser aí um próximo personagem divino, quem será esse personagem divino? Vamos conferir aqui as imagens pra variar quem que seria aí o próximo personagem, então, quem que vocês estão mais hypados? MDM divino, saga divino ou chakra divino? É, a galera dos divinos já está acabando aqui em Sansei Awake, então bora conferir também. E além disso, temos aqui algumas novidades do servidor global na atualização, inclusive algumas não anunciadas, então bora conferir aí tudo que chegou no servidor global. Então, sejam todos bem-vindos a mais um canal do NEM e bora lá. Tá, começando pela deusa da X-Córdia, Eris, então ela já está disponível no banner, estou gravando esse vídeo depois das 10 da manhã, então ela já pode ter aí a sua restituição também. Indo para o próximo banner, temos aqui também o evento dela, né? Deusa da X-Córdia, nada demais, treinamento, não sei nem por que que tá esse banner aqui, pra falar a verdade. Temos aqui o bordado de flores, sim, receberemos a June gratuitamente, vou mostrar pra vocês como é que funciona, pra quem nunca participou, mas evento bem de boas. Temos aí a benção do renascimento aqui pra gente também. E uma coisa que eu não verifiquei é se chegou o novo Cosmo aqui, né? Deixa eu só conferir se chegou o novo Cosmo da Eris. E não chegou ainda o novo Cosmo que aumenta a velocidade, dano cósmico, perfuração e acerto de status. Ainda não chegou, mas já está aqui a benção do renascimento pra você, caso tenha interesse em algum desses Cosmos aqui, dá uma olhada neles aqui. E é isso, né? Só não vale a pena aí normalmente os azuis, porque não dá pra pegar do Alvo Speed também. Então, entrando aqui rapidinho no mercado, lembrando que a gente tá hoje, né, no dia 13 de março. Pra quem utiliza aí o Sankseye Awakening da versão do Apetod, vai ter a recarga bônus. Então, fica ligado, se você não sabe como ter essa recarga bônus aí de cashback, dá uma olhada aí na descrição com maiores informações que temos aí nessas duas datas, dia 13 e dia 28 de recarga bônus da Apetod, tá? De cashback. Então, aqui não tivemos nada de novo, assim, que não seja de bom custo-benefício, né? Mas se você for usar daquela recarga e não ter cashback, dá uma moralzinha aí que o Nen aqui recebe também uma comissãozinha aí no Apetod. Então, continuando, vamos aqui na festa do castelo, que temos aí algumas novidades. O bordado de flores é o evento que a gente vai conseguir a skin gratuitamente da June. É só você fazer essas missões aqui, tá? Super de boa fazer essas missões. E aí, isso é pelo servidor. Quando o servidor vai alcançando essa pontuação, a gente vai pegando essas recompensas. Uma gema, cinco flores, um terra de montagem estelar e, por fim, uma skin da June gratuitamente, que dá pra gente ganhar mais bônus de pavilhão também. Então, muito da hora e é uma skin bem bonita também. 10 compras grátis seria aí os 10 tiros grátis que a gente vai ter no banner da nossa deusa Ares. Lembrando que a deusa Ares vai ter um banner que dura 14 dias, tá? E lembrando também que na próxima quarta-feira ela vai ter o reset de tudo que você gastar. Eu recomendo que vocês queiram aí otimizar os recursos da sua conta 40 gemas diárias de hoje até na próxima domingo, tá? Dando 200 sumos na primeira semana. E aí, segunda e terça, não dá sumos, mas eu sei que a maioria de vocês sofre aí de ansiedade também. Pode dar aí, mas no melhor custo-benefício é de quarta a domingo 40 sumos diários. E na segunda semana, de quarta a domingo, é quase certo que você pegará a sua deusa Ares aí também, tá? Normalmente eu pego na faixa de 350 gemas a deusa Ares. Então, eu vou valorizar mais a minha restituição diária, porque se eu der na segunda-feira 40, na próxima terça-feira eu teria que dar aí 60 pra pegar toda a restituição e ficarei com 20 sumos com uma restituição abaixo da média. Então, por isso que eu prefiro 200 mais 200. Então, a gema que a gente vai ter gratuitamente, ó, 962, eu vou permanecer com 962, beleza? Então, de hoje até a próxima terça-feira, se não me engano, que vai o evento, a gente vai ter aí 10 fudes gratuitos. Poderá vir algum S, aleatório, né? Mas a gente não vai ganhar nenhum fragmento da deusa Ares nesse sumo dos 10 diários. Aí, não esqueça de não dar mais 10 diários, porque aí vai dar zebra também. E hoje à tarde, ou amanhã de manhã, acredito que amanhã de manhã, eu vou soltar meu vídeo de sumos, da deusa Ares aí pra vocês também. Pra quem gosta aí de ver aquele loucura, né? Ainda mais que vai ser uma personagem SS-EX. Então, no caça ao tesouro, temos aqui a A skin da deusa Ares, né? Super a pena, temos o volume de habilidade dela como se fosse dois livros azuis. Vamos citar a minha sorte aqui e ver o que vai aparecer, mas fico satisfeito com o fragmento de livros azuis. Mas, por enquanto, veio nada. Na minha segunda roletada, veio nada. Na minha terceira roletada, veio... Ué, como assim? Não vai vir nada, não? Ah, não, e veio um baú, cara. Não. Não. Veio o mais inútil baú pra mim. Eu tenho 30 mil poeira na conta, cara. Não, nada a ver. Nossa, essa foi a pior, velho. Que loucura. Enfim, vamos... Vou superar. É, Briga da Discórdia é o seu modo história, né? Então, se eu só fazer a modo história aqui pra pegar aqui a sua maçã dourada, pra trocar é pegar mais alguns fragmentos de gemas, livros, né? E algumas florzinhas aqui que a maioria escolhe. Temos recrutamento de camarada, né? Quem puder dar aquela moral aí no recrutamento de camarada, vou deixar meu código aí no comentário fixado também. Vai durar aí por duas semanas e dá pra você utilizar as suas últimas contas, porque já tem um tempão aí que não aparece o recrutamento de camaradas. Vamos tentar aqui a minha sorte da roda da infortuna. Nossa, quanto de amizade. Nossa, que legal. Vamos ver. Agora vai vir... Vontade aqui, ó. Pedra. Vamos ver se vai vir pedra. É, viu? Pedra. Horrível. Então, vai ter um bom custo-benefício aqui pra quem for pegar a deusa aérea. Afinal de contas, temos uma upskill dupla aqui, né? Que é uma upskill de um SS. Treinamento dela dura por duas semanas. Então, fica ligado. Você não precisa ficar desesperado pra pegar a deusa aérea na primeira semana também. Na troca limitada, temos algumas novidades, né? Temos aqui o 2x pelo 4x. Ok. Temos o caça-tesouro. Temos a poeirinha aí pra trocar. E as poeirinhas do oitavo sentido. Se você tiver muito, aí vale a pena trocar igual eu. Tenho muito dessa daqui. Então, já tô torrando. Temos a instituição aí da deusa aérea. Já está valendo no momento que eu estou gravando esse vídeo. E acabou, né? Referente às atualizações do servidor chinês. Ó, do global. Referente aqui, eu não sei se eu comentei com vocês, né? Se chegou hoje. Ou chegou há uma das semanas atrás. Mas temos aqui o Odisseus. Eu não lembro de ter falado pra vocês. Então, eu não lembro se o Odisseus chegou hoje também aí no game. Tá certo? Referente às novidades do servidor global. Seria isso, né? Então, tivemos aí algumas surpresas aí pra gente também. E agora, eu gostaria de apresentar pra vocês do servidor chinês. O que nós tivemos de novidade? Temos aí o lançamento do Sukiô. Eu devo trazer o vídeo pra vocês na sexta-feira ou hoje. Não sei aí quanto que eu vou trazer. E o vídeo do Sumos também. Mas temos aí o do Sukiô. Até sexta-feira eu posto aqui pra vocês também. Tivemos um buff no Afro Roxo. Eu gostaria de comentar sobre esse buff do Afro Roxo. Que até mesmo ontem, eu postei o vídeo de guia de upskill. Pra vocês avaliarem se o Afro Roxo vai ser caro ou não aí pra vocês. Mas eu estou aqui com a imagem do Kaxx. Que ele descreveu o que que teve de buff do Afro Roxo. Então, ele teve um aumento de dano no seu ataque físico. Aqui já está com as alterações, né? Dele. Pra vocês verem aí o que que ele teve de alterações. Se eu não me engano, ele só aumentou 10% no level máximo. Tá certo? Então, pouca coisa. Não chama tanta atenção. Embora que o ataque, desde que o 4 dele, tem data access do ataque básico dele. Então, o ataque básico automaticamente aumenta o dano dele. Ele também teve um aumento da auto-cura que ele recebe com o Afro Roxo. Ele rouba a cura do inimigo e causa dano. Esse causar dano, parte desse dano, ele adquiria cura. Ele estava 60% e quase dobrou. Então, pra ele ficar um personagem mais tanque. Já que ele está recebendo mais auto-cura também. Então, vocês poderão visualizar aqui, né? Como que está a auto-cura dele aqui de 100%. Tá vendo? Esse 100%, 70%, 40%. Então, teve um leve aumento aqui, né? Era 60% no level 5. Então, a gente já vê aqui que no level 4 está 70% também. E pra fechar, teve alteração na sua skill 3 dele também, né? Que ele vai ganhar um bônus. Que quando mais PV perdido o inimigo tem, mais dano ele vai causar com sua skill 3. E aí, ele vai ter um aumento de dano também. E, no caso, aumentou o teto que ele poderia ter de dano, né? De 500 para 600% de dano adicional. Então, os multiplicadores do AfroRoxo seriam esses aqui. E já teve todas essas alterações. Já está aplicada no AfroRoxo. Então, o próximo vídeo que eu conseguir trazer do AfroRoxo de Duelos Galácticos, possivelmente, será dele bufado também. E, de preferência, full 5. E, pra fechar, temos aqui a última informação desse vídeo, que é referente aos nossos spoilers do próximo Unidade S. E aí, será que vale o skip do AfroRoxo ou não? Vamos ver. Então, esse aqui é o vídeo spoiler, beleza? Então, temos essas partes, que parece que vai ser uma asa e tal, de um personagem divino. Ele também é de cabelos longos. E é isso. Não tem muitos easter eggs, pelo que eu consegui identificar. Aqui, também, parece apenas uma lua, que está brilhando, está em destaque aqui a lua, como vocês podem ver também. Não lembro se tinha isso aí nos outros vídeos. E o que eu posso dizer para vocês referente a essa imagem? Então, aqui, eu vou pegar a imagem, deixa eu só colocar a música aqui novamente. Quer dizer, a música sumiu, né? Então, deixa eu pegar a música aqui do chinês, para eu mostrar para vocês a outra imagem que a gente tem dos últimos divinos, que é a arte conceitual. O que acontece? Pegando aqui, eles podem fazer essas alterações, dos personagens, mas o chakra divino, ele teria que estar com uma lotus, se eles não fizeram alterações nessa arte, nas suas costas, que não parece que está tendo uma lotus, como a gente pode ver aqui, né? Temos aqui o saga divino, mas o saga divino, ele parece que as asas ficam na lateral dele, como se fosse o aldebarã divino, com suas asas. E parece que tem como se fosse uma arma de mão, né? As asas do saga divino. Possivelmente, uma grande alteração aqui também. E para fechar, temos o MDM, que eu acredito que o MDM deva ser esse daqui. O MDM seria diferente, porque aqui ele está como se fosse as garras do caranguejo também. De todos os personagens que foram lançados aqui, eles estão bem fielzinhos aí à versão final, somente o Doku divino, que mudou pra caramba, né? Que o Doku divino, na sua versão final, ele não tem mais essas asas aqui, né? Da sua armadura e tal. Ele está bem mais simplório e bem estiloso e singular também. Mas o aldebarã... Ah, não, o MDM é esse aqui, galera. O MDM é esse aqui, ó. Que está com as suas garrinhas, mas as garrinhas de cima para baixo. Então, está bem diferente, né? Será que vai ser um personagem divino também? Eu fico com essa dúvida se seria um personagem divino. Mas a galera está hypado bastante aí no Saga e no Chaka. Eu tenho umas minhas dúvidas, mas se for, eles vão fazer bastante alteração no que a gente tem aqui das suas versões finais. Mas gostaria de saber de vocês, qual que é a sua aposta para o personagem? Você acha que vai ser um Saga ou um Chaka divino ou algum outro personagem? E referente aos personagens novos, né? Se vocês quiserem ver aí a minha review com meia hora de dicas de como jogar bem aí com a Ares, dá uma colada aí no vídeo. A Ares está sendo bem usada aí lá no servidor chinês. Acredito que no servidor global vai replicar isso aí também. Ontem eu postei o guia de upskill do Afrohost. Não teve alterações no guia do Afrohost. Vai ser aquelas dicas mesmo de upskill que eu passei para vocês. Ele teve um leve aumento de dano referente a sua skill 1, 2 e 3, mas não vai ganhar nenhum efeito extra, nenhuma coisa tão impactante assim a mais para ter essa alteração de gastar mais livros azuis nele ou não, tá certo? Então, deixarei aí nos cards também. E caso você ainda, né, nunca participou de um banner de 14 dias, tem esse vídeo aqui também que eu dou dicas de como pegar qualquer banner, né, de SSEX, de 300 a 350 gemas também. Aqui eu dou passo a passo apresentando uma planilha também. Então, galera, é isso. Esse aí foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido as novidades. E a gente se vê então no próximo vídeo. Valeu e fui!